Música Olá pessoal, deste lado fala o vosso amigo Nelo e hoje temos a continuação do nosso jogo Inner Chains vamos já começar, neste vídeo vamos começar o capítulo 3 como podem ver aqui nos vídeos anteriores fizemos o capítulo 2 por isso vamos continuar aqui com o nosso gameplay último ponto de control, capítulo 3, ok então vamos lá começar, que eu não sei vamos lá vamos lá vamos lá este já foi, vamos descarregar aqui a arma embora eu acho que não precisa de um afinal ele já estava a ser um bocado descarregado falamos outra letra a letra é Z, Z aqui não deve ter azar, não deve ter tempo para montar melhor vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não sei lá vamos lá vamos lá vamos lá também vamos lá vamos lá chicos ó ó é Ih, anda pera Olha bem, quem que eu tenho? Deixa eu ver se tem alguma coisa no teto, que de vez em quando... Deixa eu ver se eu mato já aquilo Olha lá, ele tem meia arma Pô, vocês viram, pessoal, ele tem meia arma qualquer, de frente Tenho que ir para aquela arma, não dá para ir por aqui, boa não? Ai, boa Olha, olha O que é que eu não vou pegar a teletra? Eu vou pegar a tela o celular E lá, uma arma nova? É? Um bom! Ei, fogueiro! É comigo, agora é como eu disse, agora o joguinho de si é tentar ficar melhorzinho um bocado. O problema destes papéis é que uma pessoa não consegue perceber o que está aqui escrito. É só intuir, o intuição. Olhos. Ora bem, estamos a ir. Deixa eu ver se eu faço assim, espera aí. E... ... 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 Ah, bom É só isto? Bom, eu estou a ficar, tenho que carregar as 3 armas O que é que está aqui? Olha, deixa eu ver se cai em cima da ordem Não Seu 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 O que é isso? O que é isso? Mas me? Toma lá. oi lá agora começa a ter um carro mais piada Ui, tem que voltar na cabeça. Ui, não me engañaram aqui qualquer coisa, que eu estou dizendo? Ui, agora eu sou um perro do dia. Ai, acertou-me em cheio. Vai vai, acertou-me aqui para este lado. Olha um tiro na cabeça. Ui, vocês viram aquilo pessoal? O que é isto? Dá para matar? Dá. Tchau. 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 Deixa ele ali carregar a tamanha arma Também tem aqui outro caminho ou não? Eu estava na esperança que o que eu estava fazendo Eu acho que eu posso dar uma manu agora O que é que isto faz? Será que se calhar dá para carregar mais tempo, mais coisas? Ok, elipse Não percebi Bora Já está morto Vamos lá, já PONTARIA! Cabeça, tem que ser para a cabeça. Tem que ser para a cabeça. O que é que dizem pessoal? Agora do jogo, o jogo agora está a ficar mais engraçadito. Está sim senhora, está a ficar mais interessante agora. E a nível gráfico está simplesmente fantástico. Por acaso, esmeraram-se nos gráficos. Foi pena eles não terem posto logo, acho eu, do princípio do jogo. Assim mais... Logo a começar mais... Com mais ação, porque o jogo ao princípio está muito parado. Eu não digo. Por favor esse jogo é tão difícil solta. E o que é que eu digo? Não, não. Mas vai desculpar a roba e vou curtir. Não vai desculpar a roba. Mas vai desculpar a roba não. Não tem. Mas vai desculpar a roba não. Eu sou um bom, ou não. Volta aqui para ali. Para ali, nós temos que ir com alguma coisa aqui por cima. Deixa eu carregar aqui. Está cagada. Não preciso descarregar. Ok. Ela tem que ir ali para baixo. Deixa eu ver aqui. E aí, o tom é grande. Tem que ir com alguma coisa. O tom é grande. Tem que ir com alguma coisa. Vamos ver. Onde agora crescem coisas no... O que é isso? Depois fica parado. O que é isso? Já foi aquilo. Pelo na cabeça. O que é isso? Mais um. Vem lá, espera aí. Deixa eu ver se eu ganho. E aí, que pontaria. Também estava aqui com o vato no quadro. Vamos pegar o vato no quadro. Vamos pegar a arma. Não estou com tinta. Não estou com tinta. Não estou com tinta. Não estou com o vato no quadro. Olha, eu vim daqui. Tem que ir para aqui. Espera ainda não deixem ver, tinha ali uma Longue Pá tinha ali uma Aqui é, bem parecia que tinha aqui qualquer coisa O que é que aconteceu? Boa morri, ai meu que nada é esse Tem que fazer isto também de turno novo, oh que caralho Pois é pessoal, eu acho que vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido Como vocês podem ver o jogo agora está a ficar mais interessante Não é que esteja excelente mas pronto, já dá para o gasto E é isso pessoal, se gostaram não se esqueçam de deixar um like, subscrever ou partilhar com os vossos amigos Dessa maneira estarás a ajudar o canal a crescer E é isso tudo pessoal, vejo-me no próximo vídeo e nascei-lhes Abraço Tchau 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 Tchau